Olá, estamos em mais um episódio neste ano de 2021 dos Minutos de Poesia. Esse projeto que faz parte do programa A Arte de Ler da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E objetivamos com estes programas, com estes episódios, levar um pouco de literatura, de poesia para cada um, cada uma de vocês, para que a gente possa ter mais arte e mais amor na nossa vida. No episódio de hoje, dos Minutos de Poesia, eu escolhi trazer duas poesias do Huyck para vocês. Mas enfim, quem foi Huyck? Então, Rainer Maria Huyck, ele por vezes foi chamado Rainer apenas ou Huyck, von Huyck. Ele nasceu em Praga em 4 de dezembro de 1875 e ele faleceu em 29 de dezembro de 1926 na Suíça. O Huyck foi um poeta da língua alemã e ele também escreveu vários poemas em francês, que foi para onde depois ele também passeou e passou muito tempo lá. De acordo com Jair Campos, que estudou o seu trabalho, o Huyck, então, na obra intitulado Poemas, ele traz toda uma criação artística, então, do poeta e como está posta esta criação. A necessidade de escrever, de tratar de Deus, do sexo, de relacionamento entre homens, mulheres, da solidão, além de outras questões tão humanas, são abordadas na obra, então, do Huyck. Mas o Huyck também traz, em alguns momentos, a musicalidade. Mas agora nós vamos apreciar, então, do Heiner Maria Huyck, o poema O Vizinho. E ele diz assim... Mago, violino, tu me acompanhas? Já quanta noite em urbes estranhas falou a minha a tua solidão? Tocam-te sem ou uma só mão? Há sempre, em cada intensa e imensa, os que se perderiam nos rios, se os não salvasse tua presença? E a mim, que dizem os sons vadios? Por que, na alcova, junto da minha, sempre há de estar alguém? Por que ousas cantar, dizendo, a tua vizinha, a vida vizinha, pesa mais que todas as causas? Então, a gente percebe uma musicalidade também e referências à música na poesia de Huyck. Conforme escreve, também, outro estudioso do poeta, o Paulo Plínio Abreu, entre os anos de 1946 e 48, no jornal paraense Folha do Norte, Huyck é um poeta fundamental. É a voz de uma época em transição. Talvez seja a única voz do seu tempo. Aquela que anunciou o fim dos tempos modernos. E, ao mesmo tempo, a primeira voz e o primeiro poeta dessa nova era que estamos começando a viver. E, para a gente finalizar, então, um pouco esse conhecimento em torno do Maria Huyck, eu vou trazer o Alaúd para vocês, que é uma outra poesia linda dele. Sou o Alaúd, se queres falar do meu corpo de listas, abaulado, descreve-o como um figo, sazonado e túmulo. Procura exagerar. Os touros escuros que, em mim, vez, herdados da prudente tulia, eram, talvez, menos, sobre os meus cabelos dourados, como um clarão salão. De quando, em vez, em seu rosto um acorde me roubava e o contava de novo para mim. Então, eu, sobre ela, me debruçava, até verter nela a minha alma. Enfim. Espero que vocês tenham gostado das poesias de Huyck e que possam também começar a lê-lo, inebriando-se nessa maravilhosa arte que é a poesia. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.